Partido, vamos seguir viajando Vambora 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 Quem? Pode ir? Alguém primeiro Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Opa, sou eu Opa, sou eu A própria A gente já esperava Ai caramba Eu tô Estava na câmera zero filmando todo mundo Ah não, saindo E eu saindo do contrário Carrinho lá falou Brazilian Drive Motherfucker Apesar que são ingleses, são educados Todo mundo aí? Tá vindo, todo mundo tá vindo O João Vitor tá vindo lá atrás Pegar a carga lá É Mas pelo jeito ele vai rápido A gente vai indo devagar aqui né A gente vai indo devagar aqui né Opa Alguém deu um totó né Minha traseira Minha traseira Pô Que freio Que freio Verifique as lonas Vou passar o farol Eu quase nunca ando aqui na Grã-Bretanha Porque Não sou muito atrapalhada Ela é aqui É Também não gosto muito não Exige do cérebro né Nossa meu Prepare-se Prepare-se para virar a esquerda Prepare-se Para virar a esquerda Prepare-se Vire a esquerda Vire a esquerda não ainda Por enquanto não Vire a esquerda Vire a esquerda Vire a esquerda Eu acho que Eu entrei Eu entrei Olha eu Entrando na contra mão legal Acho que Eu vou deixar o pessoal passar Espero eu poder filmar Pode me passar aí galera Como eu estou filmando aqui Parece todo mundo aí Que a polícia é louca na contra mão Parece que Como é que eu faço agora? Puta filha Como é que eu faço agora? Ih Errou Ah Mas está chegando Eu acho que é logo aqui A volta Ué todo mundo foi errado? A impressão menina Esse aqui é o canto Parece que está todo mundo atrás da velhice É É É É Pô gente Desculpa aí Eu errei aqui Entrei na contra mão Agora está foda Já saiu bem mesmo Vocês estavam entrando na contra mão Foi eu seguir por aqui É É É É É Recalculando Eu vou usar Câmera zero né Fazer o que né É Caraca Que bom para o S9 né Isso Isso Câmera zero Tá saindo aí Caí Tá saindo aí Tá saindo aí Sempre A banda, Rossini. Deve que usar um recurso, né? Que tem um recurso. O Rod vai rolar esse vídeo aí. Vixe, peraí, agora eu... Onde está a entrada para a balsa aqui? Agora eu errei na hora da balsa. Putz, grila. Então, pessoal, a gente filma o comboio e a gente posta no YouTube e a gente procura um comboio e as colegas. A gente posta os vídeos lá. Pode passar, pode passar. Pode liderar. Vocês sempre fazem esse comboio aí? Quase? Acelera aí que os caras estão lá do outro lado, velho. Está pulando. A filmagem vai se chamar os trapalhões, né? Porque eu já entrei e encontrei errado aqui na balsa. O cara voltou para a garagem, o cara foi lá para o outro lado, mano. É, gente. Estamos esperando vocês aqui na balsa. Estamos esperando vocês aqui na balsa. Só que vocês rebocaram muito longe. Agora aqui é mão normal, né? Ê, ê. A travessão da balsa é mão normal, viu, pessoal? Pode passar, pode passar. Pô, se a gente tivesse pegado o transporte também, mano. Esse dia já estava lá com o cara. E aí? Bom, vamos encontrar uma nova rota. Ah, agora acertei, quer dizer. Vamos usar o recurso, né? Legal. Nossa, que legal essa balsa aqui para pegar. A foto de capa do canal lá é um caminhão do BIM. Vamos ter um caminhão do BIM. Vamos fazer uma rota. Não, vamos fazer uma rota. Faz uma rota aí, gente. Ah, não. Positivo, eu vou seguir vocês aqui já. Oh, já tá feito, mano. Ó. É, mas... Mas você não para de falar. Eu só deixo falando, né? Eu vou ficar te cortando. Agora pode falar lá. Mas o que o cara falou que eu não entendi. Entendi Vocês tem grupo no whatsapp ai mano? Não Se tiver eu coloco o farm Uff Caraca, eu ia falar Eu vou ter que parar no posto ai pra eu completar o tank que ta bem baixo Tô chegando aqui, já cheguei em calais Nossa pistinha que mostra aqui, o que é? Teste? Parece aquela pista de teste? Não, faz uma curva, faz outra, faz uma curva Eu vou divulgar o insta aqui Pessoal, a gente não tem grupo no ads, mas a gente tem instagram que a gente posta uma só Fotos E ai o canal do youtube também né Pegue a saída, a direita Vocês são um casal ai? Para mais Que 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 Pra esperar Que que foi mais perto? É o Yucassi É o Yucassi E eu sou avante dos dois de bola Adriano Eu? O Rio e o Yucassi A felicidade A felicidade Estou dando votos para ele ficar lá Estou na contramão Estou tudo errado aqui Parece que tinha Não é tinha Mas... Esse clésio Parabéns, Melissa Estão bem a porcaria do caminhão Aqui nas curvinhas Ai... Ai... É clésio Será? É clésio Já passei Contrapo só Quando estiver com 3200 km Ficou um pouco na frente aqui Depois que a gente entra na ONG Depois que a gente entra na ONG Não sei se vocês estão que eu vou de camerazinha Ah, não É que eu tô logo aqui na frente Ah, não Chega de peça O meu... Tá pra baixo Dormir Mas tá bom O João Vitor Tá onde, mano? É até agora que eu tô procurando no radar Que eu não tô te achando Chega... Chega de palhaçada Vou de camerazinha Onde você foi, João Vitor? Ó... Vou... Vou pegar a balsa Bozizinho Ah... Ele vai pegar... O... Pode ir, gente Eu aconso você Não tem problema Ele vai pro outro caminho Ele vai pegar o... Ah... É que você tá indo por outro caminho, né? Ele vai pegar o... O meu planador Ah... Tem como mudar o caminho, é isso? É que a gente tá indo pela balsa Você pegou o... O trem O trem que passa pelo túnel Ah... É trem, mano? Eu não sabia, não É que era uma balsa É... Você tá indo pelo túnel Você vai subir no... No... No trem Tá vendo que ele conseguiu pegar Isso aí Eu não entendi isso Ah... Já saiu aqui perto Cheguei A gente tem conta da A16 Né, a A16 Né, a A16 Né, a A16 Cabelecei Pode ir, mano Eu vou ter que parar no porta aí Talvez a gente se encontra lá Pode ir, tá aí Chego lá rapidinho É só a reta só Beleza, João Vamos esperar o Clézio A gente já vai... Clé... Clézio, é isso? Clézio, você tá... Já sim Eu já kungوا Já atravessei Eu já tô saindo aqui Não Ah não, é o outro até... É o... É o Clézio Ele tem microfone Sim, beleza Agora eu já cheguei Eu já tô na bota já Falou que tá quase chegando Bleza, então Estamos esperando você aqui em Clézio Aí a gente sai Chamam altas voltinhas de... eu vou ficar no meio da rua eu sou 877 eu vou ficar aqui na frente porque eu tava toda torta não, eu já tava indo embora de vez, tipo, mas aí vamos indo devagar pessoal vocês vão sair na minha fola aí, eu tô até acelerado eu já tô na pista a corna vai seguindo e para lá no posto o que vocês acham? pouso e triva É, eu acho que vai ser pequeno Todos vocês Todos vocês têm um volante? Eu não, mano, eu posso Eu tenho, eu tenho Eu não puxei, é porque eu jogo pelo Maldi Eu jogo pelo Maldi também, pobre comunista Ah, não tem jeito Ixi, eu tenho que parar É, volante em caseiro Volante em caseiro Para sair à esquerda Já viu vários vídeos Vários vídeos na internet para fazer o volante com o mouse Bem legal, eu já tentei fazer É, volante em caseiro É Não, funciona bem legal Pode ir Putz, olha que era ação Eu já tenho que sair É É É Eu tenho aqui Tá completo Tá faltando uma placa de vídeo Mas o resto aqui Dá para jogar de boa É Ah 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 Baixou aqui no gasolina Eu comprei um piloto aqui Foi uma semana mais ou menos Me... Sacanagem Fiz sacanagem comigo Comprei um e mandaram um quebra-cabeça Pra mim Consegui pegar o dia de volta Eu consegui ir no banco Falaram que não fiz a compra Aí eles devolvem o dinheiro Caramba! Eu vou dar uma retinha aqui Que eu entrei errado aqui pra... O tanque aqui Ah, eu fiquei bravo com esses caras Nossa, xinguei tudo o vendedor Esqueça isso, eu encontro uma nova hora Mas eu vou tentar comprar outro pelo mercado Eu ia sentir mais rápido Tá procurando novo Tá procurando cabo Na terabyte É... É... Vou tirar uma foto da galera aqui agora Eu vou comprar Eu não comprei ainda Porque eu tô mexendo na minha casa Aí vai demorar O meu computador Dá pra jogar tranquilo Aí 5 é... A flaca de vina é integrada nele Mas, vixi... Tá bom Nossa, tem a prioridade de casa É isso aí A prioridade é comer 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 Também Caralho, esse foi top o vídeo Do jeito que tá caro tomate Cebola A cenoura Não dá pra comprar Uma soca de vídeo não Coitado do coelho Coitado do coelho Coitado do coelho Coitado do coelho E demais aí Mas tem 2 caminhões aqui Pra completar o tanque Que não sai mais Fério? Deixa eu ver os caras lá Vocês vão conseguir o American Turkey? Pessoal? Eu posso sair Eu não consigo nem sair daqui agora Eu tô preso aqui Tem um caminhão atrás de mim Tem outro aqui, ó Na frente Não consegue sair Ixi, pior que é Os caras tão... Você não consegue imusinar aí Para os caras saírem? Será que... Jogar... 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 Fologa T tut retraão Tranho, né? Tô tentando aqui Não quero ter jeito nenhum Pior Tá uma empurrada Partiu! É Dá um toto Dá uma empurrada Tem gente que tá transparente Caralho, tá apontado A B Vambora Ué, andou? Parou Caralho Caralho Bate bala, menina Positivo, João Positivo, vambora E aí E aí Vou ter que sair E aí E aí O cachorro E aí 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 A you E aí E aí E aí E aí E aí Na o cara pulando um pet tipo assim, o pai da menina reclamando não, o pet da safada, é uma fraqueza aí ela vai argumentando, ele fala mas o pet tem que gastar com a veterinária mas o pet tem seguro, veterinário aí depois mostra ele assim o cachorro em cima dele no rio dá beijinho no papai quem estava reclamando aqui agora eu vou acompanhar vocês também de encher o ataque aqui dá beijinho no papai dá beijinho no papai eles estavam reclamando né, que você vai cuidar vai dar trabalho vai dar trabalho vai ter que gastar nossa, o cachorro está morrendo que dura, cachorro eu vou ter que sair agora mas o caso é continuar jogando vocês vai terminar a gravação vai ficar pela metade mas beleza, qualquer hora a gente joga junto de novo aí valeu boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite não esqueçam de ir lá no canal curtir e comentar valeu pessoal até mais até mais a gente vai postar o vídeo logo logo já valeu logo logo já logo logo já daqui a pouco logo logo já daqui a pouco nesse instante até mais até mais então valeu até mais quem fechou aaaah ooo não é só fechar eu esqueci que era eu que estava no ar abre ai eu que eu sei dente eu esqueci eu esqueci eu esqueci автомate eu esqueci eu esqueci e eu evolução um Pessoal, tá louco, pensei que era bacana, mas olha o que eles fazem com a gente Na cara, que chegou na cara, no telefone Vem, quer ir parar, acabei parando o estacionamento, botei nela Acho que não, se não entrou Vamos, vamos devagar Vamos, vamos, vamos Obrigado 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 Eu não falo espanhol, eu não falo inglês Eu não falo inglês também Olha, na minha, no meu conhecimento, isso aí não foi espanhol não, tá? Isso aí é português e alemão Boa noite Boa noite a todos aí, como é que vocês estão? Boa noite a todos aí, eu não falo espanhol Boa noite a todos aí, eu não falo espanhol Eu não falo espanhol Não sei se é o que eu não falo espanhol Não sei se é a pergunta alguma coisa ou tem O que é que respondeu o alemão, a portuguesa? Vamos para a direita, Cassio É, tem que ver Estamos consertando a pista aqui O para-choque do caminhão na lateral Vou alcançar vocês aí agora Continue pela esquerda e depois continue em frente Siga em frente Siga em frente Então dá para colocar a Beta lá só para experimentar e depois voltar para a 1.4.4? Vamos colocar o 3 É... 4.3, né? 4.3, né? 4.3, 4.3, né? Não tem o que falar É, não tem o que falar Deve sair no oficial Não está tanto estar, né? Não tem o que falar Acho que a gente tem mais Mas a gente tem mais... 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 Quase... 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 É... Aí vai atualizar todo mundo Mas daí o EAA já era, né? Não, aí já era O EAA vai ter mais... O ProMod sem ele, né? É... O ProMod eu não instalei Não, mas... Sim, instalar... Mas a gente tem mais... É... É... A gente tem mais... O ProMod, né? O que é que vai baixar? A gente vai querer baixar... Ah, acabou Ah... Não sei lá... Esse é... É uma maia caprichada Não tem uma hora para baixar, né? Que por comum é pago É... É grátis, né? É... 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 Ah... Sim... Continue à direita... E depois vire... Continue à direita... E depois vire à direita... Não... Estou fazendo um negócio de fogo aqui, irmão É... Essa versão nova é... Não usou muito como questão de imagem não. Não vai ficar muito pesado... Placa de vídeo não. Só mais alguns efeitos mesmo... Então a nossa cidade é alta, a nossa comparecência deve ser nova É alta, é uma moção doido, muito legal essa parte, e é grátis, a gente faz parte de uma base É muito legal É o mais legal da nossa inscrição Puta, deve ser muito legal Aí você fica baixo, a parte dos 40 km, e ele volta, né? Mas tem um comando que ele não vai ficar Mano, foi mal, desculpa aí, Marcos Tem um comando que a gente vai ficar direto O que ele tá funcionando na direita, mas que isso? Fica direto Ah é? Fica direto Fica direto Aí... Você regula Só que, por exemplo, você está na cidade Fica direto Tem cidade É... Cidade, não né? Tem lugar de TRC, bate tudo embaixo É que ele tem que ter que subir a suspensão Tem que ter que subir a suspensão Tem que ter que subir bem alto Numa legal, viu? Bem legal, viu? Bem legal, né? Mas as cidades, que a gente acha que nós, só porque a TRC basta de graça, a MRC passa de graça... E tá inflamando, cara O... América então, é um país de recorte, né? Nossa, muito legal. Sai pela calçada aí pra mim atrás, cara. Se eu não gostava. Mantenha-se à direita. Está subindo a calçadinha. Acabou, sim. O seu é aqui? É. Eu não vi a habilidade, mas não... Ah, a minha habilidade é por causa do país. Vai, vai, vai. É bem maravilhoso. Fá louco, é bem maravilhoso. Fá louco, é bem maravilhoso. Ah, o seu não é aqui? Fá louco. Eu já entreguei? A minha mãe vai ficar bem aí. Ah, eu já entreguei... Desaparecido aí do senhor. Ah, tá. Não, a gente já chegou, a gente está assistindo a junta agora. É? É que ele está com o avião com a parecida. Marcos, tu quer pegar uma... O ministro quer pegar uma... Carga aí? Pode ser. Peguei o ministro. Oi. 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 Olha, eu vou te chamar vocês aqui, eu vou ter que sair. Arranquei a pintura, agora arranquei a pintura do Marcos. Não, estou falando, se bem... Está certo. Bem certinho. Esse pneu é um pouco mais gordo, depois do lado e um pouco...